A Associação No Futuro acolhe as crianças em risco e trata delas. O objetivo principal é tratar-lhes da mente e da parte física, no sentido de as recuperar de todos os traumas com que elas nos chegam, para tentar que elas possam vir a ter um futuro mais risonho e que possam vir a ter um futuro feliz. A seleção da No Futuro teve muito a ver com o facto de como trabalham o tema da integração destes miúdos em casas que tentam simular o relacionamento familiar normal, portanto, em vez de estarem numa grande instituição, estão em casas pequenas, simulando um ambiente familiar mais tradicional. Isso foi um dos motivos que nos levou a ligar à No Futuro. Uma parceria que tem proporcionado um sorriso às crianças da Associação Novo Futuro e que começou em 2015. A Siemens proporcionou a reabilitação de três dos atuais lares da Novo Futuro, que são neste momento casa para 73 crianças e jovens. Alguns colaboradores da Siemens juntaram-se à causa e ajudaram também a dar nova cor às salas de estar e às próprias fachadas destes lares de acolhimento. Outros foram uma ajuda fundamental nos estudos, ajudando com explicações a disciplinas como a Matemática e Fisico-Química, contribuindo para a melhoria da taxa de aproveitamento escolar global da instituição. E a Siemens também marcou presença nos tempos livres, com atividades variadas como divertidas visitas ao Jardim Zoológico, ou no Natal, com a oferta de presentes às crianças, ou a criação dos postais de Natal da própria Associação. Isso foi uma alegria, uma alegria para elas, porque puderam ver que se lembram delas, que pensam nelas, que isso é muito importante. O envolvimento das duas entidades foi tão forte que muitos colaboradores da empresa até vestiram a camisola de Novo Futuro, na angariação de fundos em grandes superfícies comerciais, ou na feira Rastrilho, que a associação realiza anualmente. Eu sei que faço-me uma contribuição relativamente pequena, mas é algo que é importante, porque não podemos apenas pensar que alguém vai ajudar. Esse alguém, bom, às vezes temos que ser nós. Ou até mesmo num formato flash mob, que surpreendeu uma das ruas mais movimentadas de Lisboa. Uma forma diferente e divertida de dar a conhecer à associação, que contou com o envolvimento de 80 voluntários da Zimans. Temos que dar para receber, é um facto, e o voluntariado permite-nos isso, permite-nos dar um pouco do nosso tempo, dar um pouco do nosso... Sobretudo o tempo, acho que o voluntariado é dar-nos um pouco de nós, seja qual for a atividade. Zimans e Novo Futuro. Juntos por uma causa, unidos por um futuro. Juntos por um futuro.